Existem vários jogos do Sonic Ezer, e ele tem várias personificações. Exector, Exector, enfim, são vários. Só que algum deles, bom, nunca se encontraram, mas isso acabou mudando agora. Num jogo chamado Sonic Ezer Revenge of Exector, onde você joga com o primeiro Sonic Ezer, o original, da primeira creepypasta que surgiu aí e ficou famosa na internet, e ele vai ter que lidar com as outras personificações do Sonic Ezer que surgiram por aí, criando assim uma luta no multiverso? É isso que dá a entender nesse jogo. E é sobre esse jogo que vou falar agora. Mas é claro que o Sonic Ezer vai acabar voltando. Sempre tem um americano, um brasileiro, um russo, um chinês fazendo novos jogos. Todo mundo quer criar sua versão do Sonic Ezer, mesmo sendo uma piada ou até mesmo um jogo de terror. Se é que assusta. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist História dos Jogos do Sonic Ezer. Já trouxe vários aqui no canal, se não conhece o link tá na descrição. E se quiser baixar esse jogo, o link tá aqui no comentário fixo, hein? Então já manda o salve, tira-se no ciro! E compartilha esse vídeo no Facebook e WhatsApp, porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de... Sonic Ezer Revenge of Exéptor. O jogo começa aqui com essa cara maravilhosa do Sonic Ezer. Sim, é a vingança do Exéptor. Capítulo 1, Ex-Phantom. Aqui já começa com o Sonic Ezer dentro da Grand Hill, como você já poderia imaginar como outros jogos do Sonic. Só que ele repara que o mundo está diferente. Uma outra criatura Ezer estaria dentro desse mundo. E sim, agora temos o Sonic Ezer jogável, dentro dessa fase que é a Grand Hill, que não tem animação, mas ele fica correndo e voando. É né cara, usaram as animações de sprites do Super Sonic pro Sonic Ezer. E como aqui é um lugar meio que repetivo, é só seguir em linha reta. Já reparou que o Sonic Ezer tem quase vidas infinitas aqui? Enfim. O Sonic Ezer acaba vendo que o Tails foi totalmente atacado. E aí, junta um novo ser, um outro ser Ezer, que atacou e destruiu Tails. E o Exéptor, que é o Sonic Ezer que estão jogando, fica revoltado com isso. Então, eles vão partir aqui pra uma luta insana. Parabéns, eles começaram aqui uma luta que tem nada a ver, mas tá tudo aqui rolando em cima da Grand Hill. Esse outro ouriço fica voando de um lado pro outro e fica jogando bombas ao chão. Pra acertar é só pular nele. O problema é que ele vai ficar lançando bombas no chão, cara, que pegam uma área grande. Assim, ele é até que tranquilo de conseguir vencer. O problema mesmo é que ele fica, tipo, atacando quase que de surpresa. Toda vez que ele estiver com uma aura rosa ou roxa, fique longe, porque a bomba vai sair no chão, cara, a qualquer momento. E no final das contas, o Exéptor consegue vencer a criatura Ezer, destruindo e acabando com ele de uma vez por todas. É, ele perdeu a cabeça. Daí o Sonic Ezer vai parar aqui dentro do esconderijo daquele outro ouriço. Só que aquele lá dá de cara com o Tails e o Knuckles um tanto diferentes. Eles meio que se apresentam, mas, tipo, o clima não fica muito agradável aqui, não. Já que eles encontram o Sonic Ezer, o Exéptor, e acreditam que ele, na verdade, é um ser falso. Ou melhor, uma cópia que veio pra destruir todo esse mundo. Pronto, do nada tem uma outra luta aqui. É contra o Tails que está voando, que nem um ligeirinho de um lado pro outro. Sério, ele só voa, correndo. É a mania dele voar com o rabo no chão. E o Knuckles está aqui atacando com bombas, enquanto ele voa de verdade. Essa luta aqui deveria ser o contrário, né? Porque o Tails deveria estar voando jogando bombas. Mas fazer o quê? O único inimigo real nessa luta é o Knuckles, já que ele fica jogando bombas. E pra derrotar os dois não é tão difícil assim. O Exéptor, aqui pelo menos tem um anel, e ele pode usar isso pra poder vencer esses dois. Já que a luta é bem tensa, cara. E aí, quando o Exéptor vence, bom, ele fica praticamente sozinho. Porém, ele já parte aqui pra uma outra aventura. Já que ele acaba encontrando aqui o Metal Sonic. Só que é o Metal Sonic Ezer. O Metal Sonic ataca usando rajadas de energia. E como aqui é um jogo do Sonic Ezer, né? Você sabe que ele vai ficar se movendo sem parar. O pior é que, tipo assim, vai ter um anel que vai surgir sempre no meio do cenário. E espinhos que estão sendo jogados aqui pelas paredes. Eu não sei de onde tiram ideias como essa. Mas, tipo, os caras que fazem jogos do Sonic Ezer deveriam, pelo menos, ter um pouco mais de consenso na hora de criar um chefe, né? O esquema é só bater no Metal Sonic. E tem que dar 20 golpes, porque cada golpe do Exéptor tira 10 de vida. E assim ele vai conseguir derrotar o Metal Sonic nessa história. E no final, quando ele conseguir derrotar o Metal Sonic, basicamente o robôzinho aqui vai explodir. E o Exéptor? Bom, ele vai emanar um novo poder. E, aparentemente, tudo vai voltar ao normal. Capítulo 2. Exéptor Attack. Aqui já tem um outro novo ataque de Sonic Ezer. E isso está acontecendo nesse jogo, meu amigo. É real. Esse aqui é Exéptor de um outro jogo. Do Sonic Ezer Blood Tears. Lembra dele? Então, é aquele que quase conseguiu vencer também. E ele já parte aqui pra lutar contra o Exéptor. Olha aí, a forma de conseguir lutar contra ele é diferente. Porque ele fica não só se teletransportando, mas também lançando rajadas de energia com uma espécie de Hadouken vermelho. Fora os flashes. O que o Exéptor tem que fazer é, tipo assim, pular nele ou esperar um momento certo pra lançar um tiro. É que aqui nesse jogo ele tem, tipo, esse novo poder. E isso, ele acaba ajudando, talvez. Só que essa luta acaba sendo muito rápida. Porque, assim, esse novo Sub-Kazé apanha facilmente. Tipo assim, do nada, do nada mesmo, depois que o do Vencemos, ele fica, cara, não acreditando no que aconteceu. Como ele pôde perder. E aí, Exéptor vai lá e dá um golpezinho. Capítulo 3, o novo Glitch The Hedgehog Time. Bom, surge aqui mais um deles que, bom, é um outro Ouriço Pontezé, talvez. Ele tem um olhinho meio vermelho, bem no estilo Sans. Só que ele já parte pra atacar o Sonic Ezer, o Exéptor. Só que ele usa o seu poder aqui pra impedir os seus ataques. Não tá explicado exatamente porque todo mundo tá afim de atacar, cara, dentro desse mundo do Exéptor. Mas ele toma um socão e já apanha aqui de uma vez. Aqui já começa uma outra luta. E esse Ouriço aqui, meu amigo, não só voa, mas também corre. E é uma luta daquelas que você tem que acompanhar o cenário. Ele tem, tipo, um Chaos Condor, porque fica lançando rajadas no tento. E também fica parando o Sonic Ezer. Quando o Exéptor consegue vencer esse Ouriço, ele fica desesperado aqui dentro de um escudo vermelho. Então, depois que o Sonic Ezer vence, ele já vai preparar o seu golpe mortal. Destruindo aqui mais um alvo. Só que aí surge o portal da Phantom Ruby. E o Exéptor não sabe exatamente pra que ele serve. Mas ele acaba sendo sugado por aquele portal. E quem tá aqui é o Ouriço.exe. Capítulo 4 Sonic Ezer Bad Time Voltou Daquele portal da Phantom Ruby, o Exéptor vai parar aqui dentro das Capbran. Só que ela tá meio desligada. Uma cor um pouco mais cinza. E Exéptor tá bem bolado por causa disso. Então ele quer sair desse lugar pra poder voltar ao seu templo de sangue. Ou melhor, aquele Blood Temple. Onde estávamos lutando contra as criaturas exés. Só que o Sonic Ezer Bad Time está aqui. Se não lembra dele, é daquele jogo do Sonic Ezer que tem referências a Undertale. Aqui começa uma fase das Capbran do jeito que você conhece. O legal é que ela tem tipo aqui as plataformas, pontes. Tudo funcionando do jeito que deveria ser. Só que ela é bem vazia mesmo. Não tem tipo quase nada a não ser alguns brilhos roxos ao fundo. E vários nadas pra poder fazer enquanto você vai correndo nessa fase. Depois que a Exéptor passa, ele acaba achando aqui o Bad Time. Ou melhor, Ez Time. Esse é o nome dele. Só que ele tá bem raivoso, cara. Ele tipo também vai entrar na onda de fazer uma luta contra o Exéptor. E vai lançar aqui um raio laser em cima do Sonic Ezer. Isso aqui meio que vai proteger ele. Só que assim, o Ez Time vai ficar lançando raios azuis, flashes brancos e inclinagens que caem do teto. Já que ele consegue usar bem esse lugar. É meio difícil, cara, de conseguir revidar os golpes dele. E o único jeito de conseguir atacar é esperando ele tipo sair do lugar onde ele tá parado voando. E acertar ele quando tá no chão. Cara, isso aqui é uma luta realmente chata, porque tipo assim, não tem chance de conseguir escapar. A única maneira de dar certo qualquer tipo de golpe é tipo, tomando ele, tomando a porrada e pegando os anéis toda vez que caem, sabe, nesse momento de invencibilidade. Já que esse chefe aqui é pelão mesmo. No final das contas, o Sonic Ezer, a Exéptor, ele finalmente vai conseguir vencer. E vai ter a sua vingança. E ele vai fazer o Ez Time perder a cabeça. Exéptor percebe que foram quatro ouriços contra ele. E por ter vencido todos eles, ele acaba ganhando um novo poder. Capítulo 5 Eze Avil Aquele Sonic Ezer, o mais sinistro de todos da saga Blood Tears, tá aqui. Ele que tramou todas essas lutas e tipo, parece que é o último Ezer a aparecer pra poder lutar. Então dentro aqui da fase da Grand Hill, ou melhor, a Hill cheio de rios de ketchup, ele se prepara pra lutar. Porém, Exéptor acaba caindo aqui numa armadilha. E dessa onda de energia, leva o Exéptor pra longe. Literalmente ele foi jogado no espaço, cara. E Exéptor, como é um ouriço mega poderoso, ele vai tentar dar um jeito de conseguir voltar. Então vendo que ainda tá vivo, ele sai do espaço e volta pra Hill. Pronto, voltamos pra Grand Hill que virou Hill. Aqui é uma fase totalmente avermelhada e cheia de ketchup sinistro. Só que aqui não tem nada. Tipo, o cenário, ele só é meio chato com alguns buracos. Mas pra falar a verdade, não tem nenhum inimigo, não tem anel, não tem nada pra poder ficar explorando, a não ser em andar em zigue-zague. Então, o nosso ouriço, Exéptor, chega e prepara pra lutar contra o nosso último ouriço Ezer. E aqui começa uma luta que, aparentemente, você já viu, né, essa luta antes. Ele usa os mesmos golpes do Exéptor. Ele fica correndo no chão, depois voando, lançando energias vermelhas pelo céu, depois flashes de luz e corre também com flashes de luz no chão. Isso é uma luta um tanto quanto sinistra. Mas você tem, cara, que conseguia esquipar desses golpes ou pegar o anel toda vez que tomou dano e pular, cara, em cima desse ouriço. É só assim que você vai conseguir derrotar ele rapidinho. E olha que dá pra derrotar rápido mesmo, já que ele repete o mesmo padrão. Pronto, Exéptime venceu, cara. E ele tem duas opções, continuar pegando os espíritos ou simplesmente parar. Aqui, vamos continuar essa saga, destruindo inimigo e inimigo e procurando outros ouriços pontezé. Porque parece que isso não é a única ameaça, não. Tem outras por aí. Capítulo 6, tudo tem que dormir. E daquele portal da Phantom Ruby, Exéptor vai voltar direto pro seu palácio de sangue, melhor, palácio de ketchup. Só que aqui agora está com uma cor azulada. E aqui surgiu, na verdade, um novo ouriço. Um tal que ele cita de Negagen. Então ele vai lá em busca desse ouriço pra poder lutar. Só que quando ele chega lá, ele acaba percebendo que aquele ouriço foi totalmente destruído. E atrás dele, aparece aqui um outro ouriço. Mais um Sonic a Zé pra poder lutar. Esse outro ouriço pontezé invoca aqui uma Genkidama. E quase consegue derrotar o Exéptor. O negócio aqui, Exéptor consegue escapar desse golpe. E meio que sobrevive. Então vendo aí que cada um está pronto e vivo, ele se prepara pra poder ter a sua última luta. A luta contra esse ouriço aqui é interessante porque ele fica parado quase à esquerda o tempo inteiro. Ele é um dos poucos que usa golpes do pulo giratório. E além disso, fica invocando magias. Sim, ele também cria clones que ficam perseguindo você. Mas ele tem mais facilidade de derrotar porque ele fica muito tempo parado. Então tem uma certa vantagem por enquanto. Depois dessa luta absurda, Exéptor consegue vencer. Só que não é o final. Mas ele faz questão de aproveitar cada momento, destruindo esse outro ouriço. Capítulo 7 O Final da Vingança Um ouriço aqui com erros estava tramando tudo isso. É aquele ouriço da Boca Grande. Ele estava aqui olhando pra Hill, a Splash Hill na verdade. Só que ele é atacado de surpresa, cara, pelo Exéptor. E ele invoca aqui seus velhos aliados pra uma grande batalha. Agora você tem aqui o grupo das meninas. Célia é Zé. Creen é Zé. Que vão atacando aqui de maneiras diferentes. E esse ouriço é o ouriço. É Zé que também aparece no meio do cenário de vez em quando invocando espinhos. Cara, a Célia é quase invencível. Só que ela ataca correndo de um lado pro outro. É um golpe rasante que é meio chatinho de ficar, sabe, desviando. Ela não para de correr, meu Deus. Agora a Creen fica lançando espinhos, cara. Vermelhos. Enquanto esse ouriço, eu não sei se o Yi sabe se isso era pra ser um meme, mas ele fica invocando bolas de energia que na verdade são bolas vermelhas desenhadas no Pint. É, os caras estão levando isso a sério até demais. A luta até que demora, mas quando você consegue finalmente vencer, esse ouriço, cara, está completamente cansado. Então, Exéptor, prepara pra poder atacar. Joga esse ouriço no céu e dá um baita de um golpe arremessando ele no chão. O coitado fica lá cansadinho. E o nosso Exéptor acaba jogando uma onda de energia, destruindo esse ouriço de uma vez por todas. O poder dele foi tão forte, mas tão forte, rapaz, que ele conseguiu parar no espaço. E aí ele acorda, preparado pra poder contra-atacar a todos os monstros e criaturas exés que ainda restam por aí. E ele lança do espaço uma forte energia. Só que aí o jogo acaba. Acabou. O jogo acaba aqui com um final bom. Tecnicamente, esse é o final bom. Não tem uma cena pós-crédito e mais nada. Só temos aqui o Exéptor descansando dentro da Escape Brain, ou melhor, o lugar que deveria ser a Death Egg. Só que esse jogo tem um final ruim. Lembra quando estávamos lutando contra o Sonic EZ dos jogos Sonic EZ Blood Tears? Aqui tem a opção de continuar atacando ou parar. Quando o Sonic EZ resolve parar, bom, ele para pra descansar. E essa opção já gera um final ruim? É. Porque ele foi atacado. Vem aqui uns créditos dizendo que quando você escolhe parar de atacar, os espinhos do criador do jogo destruíram Exéptor. E o jogo termina assim. Porque quando você escolhe não atacar, o Sonic EZ deixa de existir. E ele fica lá, deitado em cima do catch-up, porque o criador pôs uma opção de armadilha. E o jogo acaba aqui. Ele fica desesperado aqui dentro de um escudo vermelho. E o jogo acaba aqui dentro de um escudo vermelho.